Vanessa, eu queria trazer a conversa para a América Latina. A gente falou muito do Boric durante as eleições no Chile, um candidato muito jovem que veio dos movimentos sociais, e agora saiu uma pesquisa, um pouco mais de uma semana atrás, que parece que foi uma surpresa, um pouco mais de 50% de reprovação já do governo dele, então no começo, isso ultrapassou a aprovação. Como é que está o cenário no Chile? Tem muitos protestos acontecendo, inclusive uma declaração recente dele foi para os estudantes, para que eles parem de protestar e vão dialogar, porque senão eles vão ser alvo da força, alguma coisa assim nesse sentido. Uma declaração pífia, gente. Vamos combinar que o Boric sai dos movimentos estudantis, é daí que vem a figura dele, a figura da própria Camila Vallejo, que ficou mundialmente famosa, do Partido Comunista. E aí, dando um panorama, eu acho que se conecta no que a gente falava de França com o que a gente tem para dizer a respeito do Chile. No Chile, nós tivemos em 2019 o chamado estalido social, que é uma revolta social enorme, que ficou mundialmente famosa, e o movimento estudantil no Chile tem um protagonismo sensacional. e isso não é, não nasce em 2019, esses protestos vêm lá desde os pinguins, os pingunos, aí em meados dos anos 2000. Só que o que acontece? O Chile vem numa crescente, tem até aqui uma bandeira Mapuche, porque os povos... Eu ia perguntar que bandeira é aquela, é Mapuche mesmo ali atrás. Mapuche, é. Olha que legal. É a estante da Vanessa, desculpa te interromper, tem ali a Mafalda e a bandeira Mapuche, então tem, né, interessante. Tem vários, tem o Simão Bolívar, tem o Che Guevara, tem aí vários simbólicos. Ah, é verdade, ali o Simão Bolívar e o Chávez, né, de ver o Camila Vallejo. Dá para fazer um joguinho, né, para identificar todos os personagens. Depois a gente faz um joguinho. Muito bom. Então, e aí o Boric sai desses movimentos que teve um protagonismo também dos Mapuches, é muito importante dizer a respeito do protagonismo do Mapuche, aquela cena que ficou também muito famosa, né, do obelisco queimando. Bom, então as pessoas vêm na radicalidade, vêm de protestos, vêm de rua, de queimar coisas, botar fogo literalmente. E aí tem uma coisa que eu acho importante dizer que não se vê muito, mas o Boric, ele disputou, porque em alguns países da América Latina tem as prévias eleitorais. E ele disputou as prévias com uma figura do Partido Comunista que era o Hadwell. E o Hadwell, ele era a pessoa mais radical. Ele era essa figura da radicalidade. E aí muitos analistas consideram que houve como se fosse um golpe da direita em eleger o Boric nas prévias para colocar uma pessoa mais de centro. Bom, de fato é isso, que temos, é o presidente do Chile, uma vitória para, enfim, para o movimento da Constituinte que está sendo realizado. O opositor dele, igual na França, era a extrema direita, era o Caste, que era chamado de o Bolsonaro chileno. Assim, uma figura horrenda, sem vinculação nos seus ancestrais com o Partido Nazista, um horror. Então ganha o Boric. E as pessoas estão esperando o quê? Reformas. O Boric falou de reforma tributária, da Previdência trabalhista. E ele não deu nenhum sinal no seu governo que faria nada disso. Então o governo dele não tem ainda nenhuma cara, não tem propósito, enfim, ainda não conseguiu ter força. No Congresso ele também não tem força. Ele tem um terço só do parlamento e ele precisou fazer um acordo com aquela concertação, que é a galera da Bachelet, que vem do Partido também Socialista, que é um socialismo de centro-esquerda. Então ele está aí numa situação muito complexa. Muitos analistas também dizem que o que ele precisa fazer agora é se manter no poder e aprovar a constituinte, que a constituinte seja aprovada, porque dentro das regras chilenas hoje, dessa Constituição aprovada durante o regime de Augusto Pinochet, uma ditadura sanguinária, não há caminho democrático. Então essas propostas que ele coloca são inviáveis. Porém, enquanto ele está com essa debilidade que vem sendo construída por um movimento também nas ruas, então nesse momento a gente tem um lockdown acontecendo. O que é o lockdown? É um protesto de caminhoneiros. Então essas grandes latifundiários, essas pessoas que têm terras, que são os patrões, fazem essa greve, bloqueiam estradas, mas eles têm sempre um caráter de direito. Então é isso que está acontecendo agora, tem esse movimento no norte e no sul do Chile. Então, por exemplo, no sul do Chile é contra os Maputes. Então, assim, é uma coisa muito complicada. Essa direita está escalando, fazendo uma posição bastante ferrenha, e aí os meios de comunicação servem como grandes propulsores dessa voz da direita. Então é inimaginável o que está acontecendo, porque a desaprovição do Boris já é um sinal muito ruim, mas um sinal muito pior e muito mais assustador é que, nesse momento, as pessoas estão contra a aprovação da constituinte. Então essa constituinte quer... Tem maioria contra a constituinte? Ou, as pesquisas indicam, ou que vão aprovar o rechaço, a constituinte quer duas perguntas, rechaço ou aprovo. O rechaço está ganhando, mas é com uma margem muito estreita. Então, se o aprovo ganha, também vai ser com uma margem estreita. E o que acontece? Se não tiver legitimidade de uma nova Constituição, vai ser muito complicado colocar em execução. E a constituinte tem uma maioria de esquerda, muitas das pessoas que estão lá são dos movimentos do estalídio social de 2019. Assim, o cenário chileno é explosivo. E aí o Boric, que não se ajuda, quando teve esse movimento estudantil, queimaram o ônibus, os estudantes, e aí o Boric vem dizer que os protestos precisam ser pacíficos, que os estudantes, se apelarem para a violência, ele vai ter que agir com a força da lei. E isso não ajuda em nada, porque, primeiro, ele veio dali, e, segundo, essa coisa de os protestos não podem ser violentos no Chile, desde sempre não cola, porque os carabineiros são absurdamente violentos. E a gente também viu muitas dessas imagens, então aqueles jatos d'água sendo jogados em pessoas na rua. Muita gente que perdeu os olhos nas manifestações. E aí você viu dizer que os estudantes não podem ser violentos quando os carabineiros reprimiram na semana passada uma manifestação com violência é absurdamente contraditório. Enfim, então, assim, resumindo, o Boric enfrenta o processo contraditório, ele não tem maioria no parlamento, ele precisa compor com essa centro-direita, centro-centro-centro, perdão, centro-centro-centro-esquerda, ele tem muita dificuldade para conseguir manejar tudo isso, mas, ao mesmo tempo, o que ele precisa fazer é aprovar essa condição, essa constituição, né, dar as garantias para que essa constituição seja aprovada. E o cenário não está bom nesse momento para isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto